Olá, eu sou Maciel Dias, mais um vídeo para você aqui no canal do sítio Takuá. Vamos falar e mostrar a construção de uma alternativa de produção e renda no sítio. Nesse vídeo nós vamos mostrar a construção de um tanque escavado para produção de peixe. Nós vamos começar a falar a respeito da nossa experiência e também do nosso aprendizado sobre a criação de peixe em tanque escavado. Dá para ganhar dinheiro num sítio, numa chácara, numa pequena propriedade produzindo peixe? Nós vamos só começar a responder essas perguntas nesse vídeo porque tem mais vídeos sobre esse assunto vindo por aí, tá bom? E para começar a construção desse tanque, perfurar o tanque, primeiro é feita uma limpeza da área. Essa área já foi desmatada, tá bom? Ela já teve autorização para desmatamento, é uma área próxima da casa, então já é desmatada. Então essas árvores aqui, elas cresceram novamente e a gente deixou. Aqui a gente só faz uma limpeza do local onde vai ser feita a escavação. A gente está ao lado do primeiro tanque que a gente construiu para fazer essa experiência e para aprender um pouco. E aí vem as primeiras ações de escavação mesmo. Bom, e depois da limpeza da área, é feita uma demarcação. A própria máquina anda na área onde será perfurado o tanque. Nós deveríamos ter feito isso antes, né? Feito essa marcação, você ganha tempo. A máquina não vai precisar andar para fazer a marcação, para o operador de máquina ter uma orientação de onde ele vai fazer a escavação. Então o ideal é você fazer a medição e a marcação de toda a área onde a máquina fará a escavação. Esse foi o primeiro tanque construído aqui no sítio. Nós gostamos da experiência, pesquisamos e aprendemos um pouco. Aí decidimos construir outro, maior. O primeiro tem 560 metros quadrados e esse novo tanque vai chegar a 1160 metros quadrados. Depois nós vamos ver melhor essas medidas. Falando dessa primeira metade do tanque, ela é mais profunda. E a partir daqui nós teremos um pequeno degrau, digamos assim, de 70 centímetros aproximadamente. Então a partir daqui o tanque fica um pouco mais raso. A escavação desse ponto para frente tem pouco mais de um metro. Mas essa parede que vai se formando acima do nível do solo, com todo esse material que é retirado, ela deixa o tanque mais alto e mais fundo também. E a partir daqui o tanque fica um pouco mais rápido. E a partir daqui fica um pouco mais rápido. Aqui já dá para ter uma noção de profundidade. Aí já fazendo um nivelamento de onde será um talude. O talude é um local, é um espaço para passagem de veículos entre um tanque e outro ou nas laterais do tanque. E agora dá para ver também o tipo desse solo. Esse solo aqui, ele é o ideal para fazer o tanque escavado. É um solo areno argiloso. Então ele tem argila no fundo e essa argila, ela retém a água. Agora, se você tem um solo mais arenoso, com um pouco de pedra, aí já é mais complicado trabalhar com o tanque escavado, porque vai acontecer a infiltração da água, você vai perder muita água no seu tanque. Então aqui no nosso caso, nós decidimos trabalhar com a piscicultura também, porque o tipo de solo ajuda bastante. E agora vamos ver essa parede que é formada acima do nível do solo, com todo esse material que é retirado durante a escavação, que é a taipa. Taipa significa terra batida, é o ato de você socar ou compactar essa terra que foi retirada durante a escavação. Então ela vem para cima, forma uma nova parede, então é preciso socar, bater essa terra para que ela seja a continuação da parede do tanque. E a parede do tanque, ela não pode ser reta. O tanque também não deve ter cantos retos, com ângulos de 90 graus. Por isso é feito esse acabamento na taipa, para deixar a parede inclinada. Esse ângulo ele chega a 40 graus, 45 graus. Aí o trabalho em mais um talude entre os dois tanques. Dá para observar aí que a gente está preservando duas árvores, para fornecer um sombreamento para os tanques futuramente. E aqui no Mato Grosso do Sul, que é onde a gente vive, o governo do estado ele dá um incentivo para a produção de peixe. Até 5 hectares não é necessário a licença ambiental. Até 2 hectares de lâmina d'água não é preciso fazer nada em relação ao licenciamento, né, junto aos órgãos governamentais. De 2 a 5 hectares de lâmina d'água, aí sim é preciso fazer apenas um cadastro, né, um informar para esse órgão do governo estadual, que você vai trabalhar com a piscicultura nessa área. E claro que essa pequena área, ela já tem que estar desmatada, né. O desmatamento não tem nada a ver com essa permissão para trabalhar com a piscicultura aqui no estado. Acima de 5 hectares de lâmina d'água, aí sim é necessário uma licença ambiental. E aqui, finalizando então um dia inteiro de trabalho. Mais um dia começando, bem cedo o trabalho continua. Esse é o primeiro tanque que nós fizemos. Hora de finalizar esse talude e fazer o acabamento nessa parede lateral. Mais uma taipa. Aqui é possível ver bem esse processo de ajuste da taipa, a finalização desse talude, fazendo essa compactação do solo, e também o acabamento aqui nessa parede, dá para ter uma boa noção do ângulo que é formado na parede. Música 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 Tá ficando muito bom, muito legal mesmo. E agora falta pouco, menos de um quarto do tanque. Bora lá abrir o último canto que falta então. Música 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 Praticamente pronto. Esse tanque, só fazendo o acabamento da outra lateral e ajustando a taipa. Olha isso aí. Aqui nós conseguimos ver toda a dimensão do tanque. O trabalho ficou realmente muito bom. Ficamos muito satisfeitos com o resultado. O primeiro tanque que a gente fez aqui, ele mede 16 metros de largura por 35 metros de comprimento, total de 560 metros quadrados de lâmina d'água. Ele tem 1,70 metros de profundidade. Esse segundo tanque, ele ficou com 20 metros de largura por 58 metros de comprimento. Um total de 1.160 metros quadrados de lâmina d'água. Ele tem, numa metade, 4 metros de profundidade e na outra metade, 3 metros de profundidade. Nesse tanque novo, a gente pode trabalhar com a produção de pacu, tambacu, tambatinga, o pintado também. Nesse tanque novo, foram 17 horas de escavação com esse equipamento aí que vocês viram. O trabalho começou numa quinta-feira, no final da tarde. Trabalhamos na sexta-feira o dia inteiro e finalizamos no sábado, no período da manhã. Pessoal, esse é o seu Ramão. O seu Ramão que trabalhou aqui com a gente. Fez esse tanque aí excepcional. O seu Ramão é um cara que trabalha bem. Gostei muito do seu Ramão. Então, uma dica que eu já dou de início é justamente essa. Quando você for fazer qualquer trabalho que seja, a gente precisa trabalhar com quem a gente confia, com quem a gente sabe o trabalho que vai desempenhar, para a gente ter um bom resultado no final. Seu Ramão, primeiro, vamos falar do equipamento que o senhor usou. Fala um pouco dessa máquina aí. Eu não posso ter apagada porque é uma Volvo 140, já foi filmada. É uma máquina muito boa, principalmente. Mas adianta você ter uma Ferrari na mão e não saber usar. Não saber usar. E a gente teve aqui um piloto muito bom. Essa máquina aí, para esse serviço, ela serve? Ela foi ideal? Ou seria melhor uma máquina maior ou uma máquina menor? Não. Para o seu serviço aqui tem que ser menor mesmo. Fácil de transportar. Você entra e sai em qualquer lugar. Bem, então ela é uma máquina média, né? É uma máquina média. Não é pequena, mas também não é grande. Mas desempenha o serviço. Desempenha o serviço muito bem. O senhor joga videogame? De vez em quando a gente dá uma trenadinha, né? Porque eu vi que ali dentro tem dois joysticks, né? Então tem que ter muita prática para operar o equipamento do jeito que o senhor fez aqui. A gente tem uma máquina muito rápida. Se você dá uma vacilada, você pode machucar alguém, bater. É uma máquina muito boa. É a lobo, né? Há quanto tempo o senhor opera esse tipo de máquina? Eu? Trinta anos. Trinta anos operando máquina. E aí o senhor foi acompanhando a evolução, né? Que a gente vê que houve uma evolução muito grande, né? Desse equipamento. Se você parar no tempo, você não consegue. Quem parou, não consegue operar uma máquina dessa. Aí vai ter que fazer um curso. Fazer tudo de novo. E qual foi o trabalho que o senhor fez aqui? Ó, como o senhor trabalhou aqui. Com a equipe, na escavação, você pediu. Temos ideia, certo. Funcionou. Outra coisa importante é isso. Muita gente vai fazer um trabalho. Eu não tenho experiência em fazer o trabalho que o senhor fez, né? A gente tinha... O que a gente queria fazer era o tanque para a cicultura. Mas muita gente vai fazer um trabalho e mesmo sem ter a prática, ter noção prática da coisa, que é dizer como que deve ser feito, como que o trabalho tem que ser desempenhado. Então, é muito importante também a gente ouvir a pessoa que tem experiência na área, né? Então, a gente conversou, né? E a gente fala o que a gente quer. O seu Ramon também falou como que poderia ser feito isso, né? E aí o resultado não poderia ser melhor. O senhor escavou, né? Chegamos à profundidade que a gente queria. E depois tem essa parte que o senhor... A máquina tem um nível ali? Não. Ali, o André, a sua mão. Então, é impressionante. Porque fica tudo certinho, né? Tudo nivelado. Parece que a máquina tinha algum equipamento. Mas o senhor uma hora estava trabalhando com ela assim, depois trabalha com ela assim, ela para cima. E a coisa vai ficando toda certa, né? E depois que escavou, esse trabalho que o senhor fez nas laterais... Isso é o acabamento. O acabamento, o pessoal chama de taipa. A taipa. Ela faz a taipa e faz o acabamento. É a taipa. Então, a taipa faz essa pequena inclinação. Por quê? Porque se você deixar ela reta, pode começar a encher. O que acontece? E vai cair. O material cai tudo. E ela está chanfrada, não. Quando a água vai subir, ela vai apertando. Ah, então... Ela não cai. A água vai ajudar a manter... Manter ela firmando. Ah, tá certo. A cada momento que a água vai subindo, ela vai apertando. Agora, se o senhor deixar reta, o que acontece? Quando bater, ela vai cair. Vai ceder. Seu Ramão, muito obrigado pelo trabalho do senhor. E parabéns pelo trabalho do senhor também. Muito obrigado. Trabalho finalizado. Hora de descansar um pouco, tomar um tereré. E estamos conversando já sobre o próximo tanque que vamos construir. Encerrando mais um vídeo aqui no canal do Sítio Takuá. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Nós sempre estaremos postando mais vídeos para você aqui do sítio, tudo que a gente desenvolve aqui. E procurando ajudar também, né? Orientando naquilo que a gente puder. A você desenvolver também na sua propriedade, ou aonde você quiser, alguma coisa parecida com o que a gente está fazendo aqui. Vai acompanhando aí o nosso canal. Se inscreva. Deixa o seu like. Ativa o sininho. E você sempre vai estar recebendo as informações dos nossos próximos vídeos. Tá bom? Procure a gente também nas redes sociais. Facebook e Instagram. Um abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.